Água geladinha nesse calorão vai bem, né? Quem vê a Tamiles assim, pensa que ela tá sempre se hidratando. Mas não é bem desse jeito. Água é a última opção dela. Mais refrigerante, sorvete, a gente decora mais as coisas mais geladas. Só que a nutricionista Caroline explica que tem uma diferença muito grande entre se refrescar e se hidratar. E não custa lembrar que refrigerante, sorvete, não substitua em água. Nem chá gelado pode ser qualquer um. Os diuréticos não podem. Na verdade, não é que não pode, é bom evitar. Chá verde, chá preto, chá de cavalinha, chá de hibisco. O pessoal adora misturar cavalinha com hibisco, né? Então não é ideal, porque quanto você mais bebe o chá, mais dá vontade de ir no banheiro, mais você vai perdendo água. Então o ideal seria você tomar outro tipo de chá. Chá de hortelã, chá de frutas vermelhas, vai diversificando. Agora, verduras, folhagens, essas sim ajudam na hidratação. Ou seja, no tempo do calor, evite priorizar refeições, como a da Tamiles. Feijoada, arroz, feijão, uma carne, frango, mais de vez em quando ali uma saladinha. Os pratos precisam ser cheios de cores e sabores como esses aí. Fazer um espaguete de pupunha, um espaguete de abobrinha, uma saladinha picada de alface, agrião, repolho. A chefe de cozinha, Amanda Karine, explica que com as altas temperaturas em Goiânia, os pedidos mudaram por completo. A saída de saladas hoje, ela está superando os nossos pratos quentes, está superando os sanduíches, que saem bastante. Então a gente tem a porca vaiana, que é uma salada que vai o salmão cru, ela vai manga, vai quinoa, rúcula, tomate cereja. Então é uma das saladas que hoje a gente sai mais. As bebidas geladas, então, reinam. No restaurante que a Amanda é chefe, são 22 tipos de sucos refrescantes e todos fazem muito sucesso nesse calor. Mas tem um que tem se destacado. Os ingredientes já estão aqui. Água de coco, suco de limão, hortelã e base de coco. Isso daqui é um diferencial. Eu não conhecia. Dá pra fazer em casa? Dá, dá sim. Ele é uma base de coco que a gente utiliza a castanha do coco, a gente descasca a castanha, coloca pra cozinhar com água. Sempre é um por um. A gente utiliza, cozinha ela até ela ficar com o coco, gerar aquele soro, aquela água mesmo, que a gente consegue extrair do coco. E eu vou bater ela com um litro de leite de coco. E eu batendo, eu congelo e eu utilizo pra fazer o suco. Agora a Amanda vai fazer a receita, então, lembrando, gente, que isso daí também substitui o gelo, fica mais cremoso justamente por isso. No liquidificador vão 240 gramas de base de coco, 300 ml de água de coco, 50 ml de suco de limão e 7 folhas de hortelã. Bate tudo. E copo. Bom, a cara tá ótima, super cremoso. Nós vamos provar. Então, a Amanda, claro, já tá acostumada, mas eu não. Vamos tirar a máscara rapidinho, só pra poder experimentar. Vamos lá, então. Não precisa de açúcar. A Amanda disse que pode botar açúcar mascavo, adoçante, mas realmente não faz falta. Muito bom. Gostinho do coco, realmente muito cremoso. Nós já bebemos, né? Deveria ser o contrário. Mas vai um tintinho agora, né? É o contrário do coco. Tá. We senGUI e no branchesão. A CIDADE NO BRASIL